E por aqui o Agricultura BR traz as informações a respeito do que acontece nas áreas de produção de milho no Brasil. O Centro-Sul, por exemplo, tem recebido chuvas muito irregulares nos últimos dias. E a Nadiara Pereira, que participa conosco agora, fala como que isso influencia a umidade do solo. Vai falar também sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Como a normal desta época do ano, a chuva vem diminuindo sobre o interior do país, especialmente nas áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste. Mas ainda assim, grande parte das áreas produtoras de milho e segunda safra apresentam bons níveis de umidade no solo. Especialmente entre Mato Grosso e Goiás, aqui entre a região sul, São Paulo e leste de Mato Grosso do Sul. Algumas áreas pontuais do centro-oeste, principalmente aqui em Minas Gerais, é que o solo já está um pouco mais seco por causa da irregularidade maior das chuvas nessas últimas semanas. Agora, neste momento, há uma frente fria no sul do país. Esse sistema está avançando em direção ao sudeste e já nesta terça-feira deve trazer aumento das chuvas sobre São Paulo, partes de Mato Grosso do Sul. E aos poucos, ao longo da semana, esse sistema espalha pancadas de chuvas sobre a maior parte do centro-sul do Brasil. Então, é uma chuva bastante irregular, mas que deve beneficiar algumas áreas produtoras de milho e segunda safra que estavam com o solo mais seco. Especialmente aqui de Minas Gerais e da divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também Mato Grosso. No próximo período, a partir do dia 16, agora do mês de abril, a chuva se intensifica um pouco mais no sul do Brasil. Especialmente nas áreas produtoras do Paraná, deve chover mais de 50 milímetros aqui no oeste do estado. Entre o sudeste e centro-oeste, o volume não será tão expressivo, mas a chuva será mais abrangente, beneficiando importantes áreas produtoras de São Paulo, metade do sul de Minas Gerais e, principalmente, Mato Grosso do Sul e o estado matogrossense.